Aventando o seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como desmontar esse motor de arranque. Observamos que nesse motor de arranque ele possui aqui uma numeração, certo? Então essa numeração aqui diz que esse motor de arranque pertence aos veículos Volkswagen, Gol, Saveli, Paraty, Santana, todos os motores AP. AP significa Auto AP, Formas, e os motores 1.8 e 2.0. Também faz a Ford Pampa, perfeito? É o mesmo motor de arranque, ok? Então o primeiro passo antes da desmontagem, nós vamos pegar aqui o nosso multímetro, colocamos aqui na escalaria 200 ohms e apertamos Power. Observamos aqui no automático que nós temos quatro terminais, quatro pinos. Nós temos então o 30, 15, 50 e 30. Então vamos lá. Pegando o nosso multímetro aqui no 30 de entrada, a carcaça não pode dar continuidade. Então se der continuidade ali, significa que o automático está colado. Então já temos um diagnóstico antes da desmontagem. No 15 com a carcaça, olha lá, também não dá, senão o automático está ali em público circuito. O 50 com a carcaça dá continuidade. Então o automático por enquanto está nos conformes. E o 30 de entrada do motor de arranque ou saída do automático também, olha, dá continuidade. Perfeito. Então por enquanto está ok no canjal automático. Vamos apertar Power aqui. Agora então pegamos o nosso motor de arranque e vamos desmontar essa parte aqui, que seria aqui então a cinta ou mancal traseiro. Pegamos esse motor então, colocamos essa parte reta aqui, olha. Presa aqui na morsa e o induzido encosta aqui perfeitamente aqui na morsa, perfeito? Olha lá. Vamos apertar essa parte aqui, olha. Aperta só o necessário para fixar o arranque. Olha, então fixamos ele legal, assim que ele cai, perfeito? Estamos usando aqui uma morsa número 4. Beleza. Agora vamos aqui no porta-graxa e vamos remover o porta-graxa. Aqui o parafuso Philips. Como chamamos aqui no parafuso. E vamos alinhar o parafuso ali nos conformes. E tiramos aqui o porta-graxa, ok? No nosso caso assim é a graxa, mas vamos dar uma limpadinha para vocês. Depois nós tiramos essa trava aqui, olha. Então eu tenho aqui uma trava que prende aqui o induzido. E depois eu tenho aqui um conjunto de arruelas. No caso de uma só, mas pode ter uma para ter duas. Que faz a regulagem da folga axial. Regula a folga axial do induzido. Perfeito. Agora aqui vamos pegar a canhão 8. E vamos soltar essa porca com a canhão 8. Opa! Um 8. E a 10 ali, olha. Beleza? Então soltamos a porca aqui. Tirar até no finalzinho. Quando estiver quase saindo, vamos com a mão aqui para não cair a porca. Perfeito. E vamos alinhar as portinhas também. Tirar da porca aqui nós temos duas arruelas. Lisa. E aqui nós temos a nossa cinta mancal traseiro. Pegamos o martelinho e batemos aqui, olha. Pode colar, está batendo e puxando. Então vou baixar essa parte aqui. E tiramos aqui o nosso mancal traseiro ou cinta com a bucha. É uma bucha aqui do induzido. Agora aqui nós observamos que nós temos as escovas. Ou quatro escovas. Duas escovas positivas, duas escovas negativas. Então olhamos aqui a molinha e pegamos o que? Um raio de bicicleta e fazemos essa alavanca aqui. Eu coloco aqui na mola, espiral, puxo a mola. E com a mão aqui, eu puxo essa escova. Então soltei a primeira escova, perfeito? Agora vamos soltar a próxima escova lá. Mesmo procedimento. Coloca essa mola assim. Raio, a bicicleta, o ventinho, puxa a mola. Puxa a mola e escova com a mão. Tiro aqui, soltamos a segunda. E agora é só puxar o pote de escova para cima. E temos aqui o pote de escova com as duas escovas negativas. Perfeito? Aqui temos o estator, a carcaça. Então vamos soltar essa porca aqui com uma L3. Soltamos a porca com a L3. Soltando a porca aqui, tem a vuela aqui. Vê? Agora removi essa porca com a nossa L3. Puxamos aqui na maior tranquilidade o nosso estator com as lumbina de campo. Carcaça, estator. Beleza. Agora iremos soltar o automático. Então vamos colocar aqui no chão. Então vamos soltar esse parafuso. Então esse parafuso vai estar super apertado às vezes. Então se tiver muito apertado, eu toquei nessa posição. Aperto o nosso automático e colocamos força em cima dele para soltarmos o parafuso. Podemos também nos dar uma chave de empaque. Vamos apertar. Mas vamos tentar resolver na força muscular. Então eu venho aqui com a nossa chave Philips. Mandar um forço. Saiu de boa. Saiu de boa. Também saiu de boa. Aqui ó. De boa. Só na força muscular. Podemos bater um pino também. Aframbar a roça e facilitar remover. Deixar o impacto. Bom, enfim. O importante é remover. Olha lá. Perfeito? Feito isso então, vou tirar o bichão daqui. E vamos executar aqui a remoção final do parafuso Philips. Tirar o parafuso Philips. Para liberar o nosso automático. E aí temos aqui o automático. Certo? O êmbolo do automático e a mola do automático. E os três parafusos aqui de boa. Observe aqui o guarda pó. Então olha a posição dele ó. Puxei o guarda pó. Feito isso. Eu tenho a fenda aqui. E aqui uma foca 10. Com agora a nossa canhão 10. Eu vou soltar a porta. Sempre a porta. A fenda dá mais trabalho. Então vamos soltar agora o garco. Perfeito. Então aqui nós temos. A porca. E agora o parafuso. Vou dar uma empurradinha com essa alavanca aqui. Para facilitar ele sair aqui na minha mão. Perfeito? Vou colocar aqui para organizar. A porca no parafuso. Temos aqui o garfo. E aqui o conjunto Benix. E o hindu. Desíduo com o coletor. Vamos soltar aqui o conjunto Benix. Onde que está aqui o pinhão. Então observe que a nossa morse não tem mordente. Mas tem novidade. Só você não apertar algo que possa machucar. Então se aqui não tem como machucar. Não interfere nada. Eu vou apertar aqui. Perfeito? Só o suficiente também. E aqui com uma chave 13. Eu coloco aqui. E um martelinho de uma pequena pancada. Olha a pontinha da chave 13 ali. Baixou. Perfeito? E agora eu tenho que abrir aqui. Então para abrir aqui. Vou pegar uma chavinha de fenda fininha. E enfiar aqui e alavanquear esse anel elástico. Perfeito? Com a chavinha de fenda fina então. Vou entrar aqui. Protejo minha mão. Vou afundando ela aqui. Até ela entrar aqui em uma parte legalzinha. Como o anel está muito duro. Vou dar uma bancadinha para o auxiliar. Está vendo? A chave está aqui atrás. E aí eu vou alavanquear aqui. Não foi suficiente. Mais uma pancadinha. Olha o papelzinho já está abrindo. Você pode colocar até um pego de ar se quiser. Agora é só puxar aqui. E segura o anel para não pular. Opa! Pulou de chama. Olha lá. Então tirei aqui o anel elástico. Esse aqui é um anel elástico. E esse aqui é um anel trava. Perfeito. E agora aqui eu vou puxar o conjunto Benix. Então saiu o conjunto Benix. A capa do anel elástico. E aqui está o nosso induzido de desmontagem. Aqui tem uma bucha. Perfeito. De borracha. Posso tirar. Posso trocar. E agora para completar a desmontagem. Só falta soltar a bobina de campo da cacaça ou estapu. Então eu tenho os parafusos aqui. A maca bosh. Perfeito. Então eu já sei que toda essa parte está paralela aqui à maca bosh. Perfeito. E aí eu venho aqui na prensa de sapato. Vou levantar aqui. Puxar toda a buchina. Vou pegar essa ferramenta. Que no caso é uma fenda. Para introduzir aqui. Vou colocar a fenda aqui embaixo. Coloquei. Puxei toda a fenda. Agora aqui. E aqui então. Eu vou abaixar aqui nos conformes. Vou encaixar certinho aqui. Na fenda para não espanar. Está cheio. Aperta muito. Não escuto essa aí. Pegamos essa alavanca. Que vem com a põe uma ferramenta. E aqui eu controlo a pressão daqui. O movimento da alavanca ali. E vou soltar nos conformes. Uma forcinha. Mas saiu. Ele veio aqui. Então isso aqui já deu para ver. Que não foi tirado. Saiu de boa. Vou girar. Primeiro procedimento. Você vai fazer mais. Vou encostar nessa outra. Bem dura aqui. Mas vai sair. Puxei. Andei a alavanca. Controlei a pressão. Vou fazer minha força muscular. Deixa eu patinar. Desala aqui. Saiu. Não é fácil não. De novo. Vou girar aqui. Saiu aqui. A sapata polar. Beleza. Tirar aqui o parafuso. Grosso. Tá legal. De novo. De novo. Vamos ver. Já. Foi Acabando Mais um Agora o próximo Se não tiver flamengo, você pode pegar o martelo Um pino, bater para amolecer a rosca E soltar a carreira dele Resolve A batadeira machuca para a cura A gente já machucou de bola É o último agora Controla a força dos dois lados E vai Então quem for é criar Mais uma sapata polar Concluímos agora A remoção da bobina A carcaça, olha só Então agora vamos tirar a nossa bobina Então aqui está a bobina de canto, certo? A última sapata Então ela composta a bobina Com as duas escovas A alimentação que vem do 30 lado automático Quatro sapata polar Só que sapata polar não tem polaridade Então vocês podem montar aqui à vontade Porque essas duas abas são iguais Então ok Os quatro parafusos sem machucar Porque usamos aqui a nossa prensa de sapato Na carcaça do extrator Observamos então que a marca do fabricante está aqui A escova vai para cima Então não podemos montar em ver Tito Perfeito? E daqui do restante do nosso motor Nós temos aqui o induzido Ele cordal externo O pacote aqui de espira Lâmina Pacote de lâmina Porta graxa Mancal traseiro Bucha Mancal traseiro Aqui o nosso guarda pó Anel elástico Anel trava Calço da folga axial Do blusivo O nosso pote de escova com blusa Escovas negativas E as molas espiral O êmbolo Com a mola E o estribo Faz parte do automático O nosso automático Com quatro terminais Maior Maior É tinta de entrada Menor Tinta de saída O soldado aqui é o 50 E o outro é o 15 Perfeito? Temos aqui o conjunto Benx Na ponta pinhão A roda livre A mole cordal E a polia Um garfo de dois dentes Perfeito? O mancal dianteiro Dois tirantes Tirantes longos Um guarda pó O parafuso O parafuso O que vai encorar o garfo E aqui uma mola espiral Que acabou soltando aí Beleza? Então fizemos aqui a desmontagem E agora iremos fazer então A limpeza E os testes elétricos Qualquer dúvida Deixe o comentário No canal Compartilhe esse vídeo Se não for Se inscreve Deixe aquele like E assistam o próximo vídeo Nessa sequência Obrigado amigos Tchau